Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento e vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma previsão do Rodrigo Tudor, mas antes, você que quer fazer o curso do Vidente Ceganeado, clica no primeiro link da descrição e nos chame no WhatsApp você que quer fazer o curso. Bom, vamos lá. O Vidente Rodrigo Tudor trouxe uma nova previsão e a minha missão, como sempre, é compartilhar com vocês essa grande previsão do Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o Guru das Celebridades. Eu vou rodar o vídeo e volto aqui com vocês. Pode rodar. Olá, meus amigos. Agora voltando com as previsões efetivamente de 2020, falando de personalidades. É isso mesmo. Olha, gente, como todos sabem, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, então eu não poderia deixar de falar do futuro político da nossa cidade, para os nossos tão maravilhosos mineiros, né, gente? Então, começando com o nosso prefeito Calil. Prefeito Calil é um homem extremamente honrado, do bem, está fazendo uma belíssima administração, tá? Isso é espiritualidade, fala. Ele está fazendo uma belíssima administração e, nossa, abertíssimo. O caminho do Calil está aberto. O que que acontece? Ano que vem, vocês sabem que é ano de eleições municipais, né, e a tendência é o Calil ser prefeito novamente. Por mais que tenha se especulado de outros candidatos, Calil ganha, tá? Eu só diria que, assim, ele só não ganharia, porque existe o livre-arbítrio, existe o destino, os odus, ele só não ganharia se ele não sair. Então, eu posso dizer seguramente que, se Alexandre Calil sair novamente candidato às eleições municipais de Belo Horizonte, é dele. Como eu não gosto de meia previsão, eu acerto 90% de tudo. Quando eu não acerto é porque ou eu quero agradar ou eu não quis. Enfim, pra mim, Calil vai ser releito com uma quantidade exorbitante de votos. E falando de Calil também, lá na frente, é uma previsão que já não é pra agora, né, existe uma tendência muito grande dele sair candidato a governador de Minas Gerais e ganhar, tá? Mas ainda não é o momento da gente estar debatendo isso. Agora, o que eu vejo como vidente é, ele saindo, ele ganha, ele se reelege. Por que eu falo se? Porque depende dele. Se ele sair, ele ganha. Ponto. Acabou. Se ele sair, ele ganha. Tá? Então, essas são as previsões para o nosso prefeito Calil, mandando um abraço pra ele. Amo Belo Horizonte, torço por essa cidade e torço por ele. Bom, Calil é isso. Me pediram também pra falar sobre o governador Sema, né? Romeu Sema. Romeu Sema ainda vai ter muitas atribulações, né, nesse mandato de governador, porque ele pegou efetivamente Minas Gerais numa quebradeira só. Eu, particularmente, atendo muitas pessoas da cidade administrativa, pessoas do governo que falam do caos que foi deixado, né, na administração passada. O que eu posso dizer do Sema como vidente é que ele tá fazendo o melhor que ele pode, ele tá fazendo milagre. E existe uma tendência dele cair ainda mais no gosto popular. Um homem íntegro, vocês não vão ver escândalo no governo dele, muito menos o do Calil, um homem íntegro, e pode surpreender mais ainda. O Sema tá organizando as coisas, então também um 2020 favorável pro nosso governador, tá? Só não vou falar que ele se reelege, por quê? Porque lá na frente, guardem, guardem, lá na frente, para o governo de Minas, pode vir a ter um embate entre Sema e Calil. Aí, meus amigos, vai pegar fogo e, obviamente, eu falarei isso em outras entrevistas. Mas, para o Sema, um 2020 positivo, ele vai conseguir enxugar as contas do governo, ele vai conseguir organizar muita coisa. Então, um ano positivo pra ele, sim. Ele tá fazendo muita coisa e vai continuar fazendo, tá? Então, passando, como mineiro que sou, não poderia deixar de falar, né? Bom, meus amigos, peço suas opiniões nos comentários, peço seu like, peço que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo nas redes sociais, beleza? E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Acessem aí o link pra você nos chamar no WhatsApp, tá? Pra fazer o curso do Vidente Ciganeado. Até a próxima, então, e um abraço.